Bom dia, Luiz. Normalmente, você não vê vereador fazer projetos. Eles ficam só apresentando algumas indicaçõezinhas para fazer média com o camarada que pediu lá para ele, o morador que pediu para botar uma, com o nome, lombada, coisa que não é da alçada deles e sim do executivo e daí por diante. Agora, esse daqui, olha aí, oficial, a Câmara, não tem o nome do cidadão aqui, do esdruxo, né? Primeiro que isso aqui nem caberia a ele, caberia ao executivo. Eu vou ler aqui um trecho. É oficial, agora vai, a Câmara Municipal e o prefeito de Petrópolis, do Rio de Janeiro, Petrópolis, inclusive, é uma cidade turística, né? Cidade com cerca de 285 mil habitantes na Serra Fluminense, decidiram criar o dia do servidor ou servidora político-municipal bonito esteticamente. Olha que ridículo. Eu vou continuar aqui. Isso, isso mesmo. A Lei Municipal 7587 de 2017, que cria a data, foi decretada pelos vereadores, sancionada pelo prefeito Bernardo Rossi, que é do PMDB, e publicada no Diário Oficial do Município na quarta-feira, que foi a quarta-feira passada, não me lembro a data. Ah, o dia, né? Mas olha que esdrúxulo, que ridículo. Quer dizer que se a pessoa for feia, nem vai trabalhar na prefeitura, nem na Câmara. Aquela vergonha, essa puta da sacada, é... Como é seu nome? Ridículo aqui. É, tinha que ser do PMDB, lá, coisa do tema, né? É Bernardo Rossi, o nome do otário que cria um negócio desse. Pula em cima, Bernardo. Mas então, vamos deixar o fingimento de braveza de lado e vamos comentar. Eu fiz aqui um comentário sobre gastos de perfeitos, essas coisas, e desnecessários, né? Normalmente desnecessários. Eu não vou ler tudo que está aqui, tá? Agora, eu falei sobre viagens para Brasília que não rende nada. Não rende. Vocês querem ver um exemplo? Eu vou ler só um trechinho aqui. Não vou identificar a pessoa, mas que o negócio é de forçar a cabeça aí. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, o gato comeu. Existe esse proverbo? Não existe. Mas vamos lá. Gastou dois mil com passagem de avião para Brasília. Fora hotel, alimentação, táxi, pedágio, estacionamento. Eu estou achando estranho. Se ele gastou com avião, como é que ele gastou pedágio e estacionamento? O que é que ele estacionou? O avião ou o cidadão? Mas tudo bem. Está meio aí nebuloso o negócio, né? Até agora, e até agora não conseguiu cinco reais de verba. A denunciante diz que está com toda a documentação e irá colocar... Isso é blog, eu não queria dizer, mas fica aí. Então, soube um prefeito aqui da Nova Alta Paulista. Tem aqui essa denúncia muito grande, muito grave. E olha, se a senhora fizer isso e quiser entrar com uma ação de improbidade administrativa, com certeza esse prefeito irá puxar. Mas vamos ver se eu volto aqui e eu vou comentar sobre... Olha outro atalho. Outro dia eu comentei que existe deputado burro, burro deputado e coisa mais ou menos assim. Esse daqui é jegue, é jegue, tu é jegue. Aliás, ele é mineiro, né? Menino e menino tem pouco jegue, parece. Deputado debocha de projeto, isso está lá no meu site, tá? Deputado debocha de projeto de lei e descobre que ele próprio é o ator. Veja só, ele criou o projeto. Aí depois o negócio fica parado, normalmente essas coisas ficam engavetadas, né? Trabalhais não gostam e ele é... Esse deputado... Olha o que ele diz. Esses deputados é brincadeira. Rio Felipe Atié é o nome dele. Antes de se dar conta que tirava sarro do seu próprio projeto. Olha, tem cabimento um negócio desse? Agora, olha que país nós estamos. Veja quais representantes que nós temos. Mas eu estava esquecendo, isso aqui eu ia dar por último. Isso está no meu site, sementraverdade.com.br. Hoje, o Bruno Grandino, que é colunista... Colunista? É colunista, mas ele escreve um volume para o Jornal Interativo. Ele fez uma citação, eu não me lembro da frase direito, mas é... Essa citação eu fiz um comentário que vocês poderão ver. O caminho da burocracia poderá ser o mesmo caminho para a morte. Então, eu cito lá, se há necessidade do... Com o nome do prefeito, Juliano... Deixa eu ver se eu acho aqui a matéria do Bruno. Pelo menos para dar o título. Eu citei o seguinte, aí vem minha pergunta, senhor prefeito Juliano Brito Bertolini. Há necessidade disto agora? E o Bruno, antes ele me perguntou se não haveria problema. Eu quero deixar bem claro o seguinte, todas as pessoas que colocam alguma coisa publicamente, ela dá o direito de qualquer pessoa usar. Contudo, deve citar a fonte. E ele citou aqui a fonte, inclusive deu um link lá do YouTube. Quem quiser, entra lá na Jornal Interativo. O título da matéria é... Prefeitura de Bracena pretende gastar 50 mil reais para o serviço de publicidade. A pergunta que eu fiz, ele está fazendo mais ou menos a mesma coisa. Há necessidade disto agora? Então, é isso aí. Agora, eu tinha um monte de coisa para falar, mas... Eu ia falar sobre o vestibulinho que vai ser feito aqui, mas não vou comentar agora não. Eu quero ver se eu faço uma entrevista com a pessoa da entidade, né? E vou... Já entrei em contato. E vamos esperar ordens superiores. Isso eu quero fazer coestão, porque coestão é coisa educacional, eu acho muito importante. Amorim Sangue Novo para as redes sociais.